Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Para mim é assim um momento de muita alegria poder estar fazendo esse trabalho hoje aqui nessa casa que é um marco, um marco do movimento espírita fundada com as graças de nosso querido Chico Xavier agradecendo ao casal Sra. Amina Galvez, Sr. Francisco Galvez e sim, dubitavelmente, nossos queridos amigos Sônia e Oceana Verde Mello nós fomos convidados, agraciados com a possibilidade de falar na semana do segundo ciclo de palestras que foi realizado em numerada para darmos assim um pouquinho da nossa contribuição ou melhor ainda, uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier Chico Xavier é na vida de todos nós espíritas sem dúvida alguma nosso grande modelo nosso grande inspirador aquele que vivenciou em todas as instâncias os ensinamentos de Jesus e nós tivemos a graça de conviver de sermos contemporâneos ao Chico não necessariamente tivemos a graça de conhecê-lo pessoalmente mas de saber e de conhecer os seus exemplos os seus ensinos e Chico Xavier é muito grande para ficar só no Brasil Chico Xavier tem que sair realmente tem que ser conhecido pelo mundo e essa é assim a pequena tarefa a humilde tarefa que tantos trabalhadores espíritas dedicados que acabaram saindo do nosso país tendo a oportunidade de viver em outros países eles têm procurado realizar em vários países hoje a presença do espiritismo é marcante a presença especialmente da literatura da possibilidade de nós termos também as obras de Chico Xavier dos espíritos que representaram que representam esse movimento e que se manifestaram através de suas mãos carinosas nós somos dos Estados Unidos já estamos vivendo lá há 18 anos saímos do Brasil faz 21 anos primeiro estivemos na Inglaterra onde moramos por 3 anos e a graça de Deus sempre é doante no movimento desde antes de nossa saída daqui para o exterior e lá também obviamente como vocês devem imaginar a gente não tem assim centros espíritas tão lindos em todos os aspectos como esse é um trabalho ainda de formiguinha que é procurar cada vez mais poder realizar esse trabalho fazer crescer e conhecer isso esse trabalho ser conhecido para o público local e a grande dificuldade que sempre encontramos foi a possibilidade de traduzções de divulgação de distribuição dessa obra Chico Xavier esteve pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1965 e depois em 1966 a convite de um casal hispânico que já vivia nos Estados Unidos e que tendo contato conhecimento obviamente do espiritismo com a obra de Chico acabou mantendo correspondência com ele e convidou Chico para ir fazer essa visita auxiliar na formação dos primeiros centros espíritas dos primeiros núcleos espíritas nos Estados Unidos então nós vemos que ele teve um papel fundamental tanto nos Estados Unidos quanto na Europa na formação desses centros e do movimento espírita nós vamos fazer aqui assim a nossa conversa mais relacionada aos Estados Unidos e Europa que é onde nós temos a experiência e não nos países hispânicos que são às vezes até mais próximos aqui no Brasil quando Chico esteve nos Estados Unidos e também na Europa em Londres ele recebeu através de psicografia dois livros o primeiro deles que é pouco conhecido que se chama O Mundo dos Espíritos e que foi publicado por uma editora local em 1966 posteriormente esse outro livro que já é um pouco mais conhecido entre nomes outras terras também foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e é o que é bastante interessante nesse livro é que Chico recebeu parte do livro as mensagens são em português e parte do livro as mensagens são em inglês basicamente esse livro nos apresenta um guia e modelo para como tratar o Espiritismo fora do Brasil como nós deveríamos olhar os nossos irmãos que se encontram fora como deveríamos respeitar as suas culturas e o livro obviamente como não poderia deixar de ser começa com a apresentação de Emmanuel e na introdução de Emmanuel nós vamos ler aquilo que Emmanuel nos fala reconhecerás o benefício com que a orientação espírita declarei caminho no entanto não a enclausurará sob as chaves da indiferença com ela reconforteás nos dias de provação oferecendo demonstrações de fortaleza e paciência em testemunho de fé mas não te esquecerás dos milhares de irmãos nossos que se demoram entre as grades de angústia mendigando aflitos alguns sob de esperança iluminarás a própria senda evitando os despegadeiros do mal contudo não te esquecerás dos milhares de irmãos nossos que se trasmaram na sombra famintos de uma palavra esclarecedora que lhes impeça o mergulho total no sorredor da obsessão não te esquecerás dos milhares de irmãos nossos que tatem a louça de alma enregulada no desespero ante a separação dos seres queridos suplicando às cinzas do túmulo algum leve sinal da imacuridade o espiritismo é o cristianismo renascente com Jesus anunciando de novo as realidades eternas do universo e da vida como base no sepulcro vazio perante o mundo atormentado de hoje pensa na cota de amor que devemos através do espiritismo que nos pede criterioso trabalho de sustento e divulgação em favor dos corações e das consciências todos temos obrigação e serviço a fazer ninguém espera de transformar de imediato num sol capaz de distinguir as trevas mas trazem também o teu raio de luz essa mensagem de Emmanuel como todas é fantástica para nós ela vem nos mostrar a realidade de sermos filhos de Deus nos mostrar que independente da nação que nessa encarnação nos abriga nós somos todos irmãos que todos temos as mesmas necessidades e a nossa experiência tem nos mostrado exatamente isso eu me lembro pela primeira vez quando mudei para a Inglaterra as vezes as pessoas falam não mas aqui as pessoas são um pouco diferentes tem hábitos diferentes costumes diferentes mas a essência do ser humano é a mesma em toda parte todos nós buscamos a felicidade a paz do espírito aquela sede espiritual que existe em nós e que hoje ela já está um pouco amainada graças ao nosso entendimento pelo Espiritismo essa sede existe em toda parte o sofrimento a dor a perda de um ente querido existe em toda parte e Emmanuel nos convida nessa mensagem a nos lembrarmos disso a nos lembrarmos a discutirmos espalharmos a boa nova que o Espiritismo nos traz para todos os corações nós temos assim essa bênção essa oportunidade de termos sido agraciados com a possibilidade de nessa existência encontrarmos a doutrina espírita e queremos que elas também sejam com possibilidade na vida de cada um dos nossos semelhantes esse trabalho como nos diz Emmanuel nós fazemos ainda que saibamos das nossas limitações sabemos que estamos longe de sermos missionários que exatam o tarefeio mas como nos diz leva também a tua luz nós não somos sóis Chico Xavier era só nós não as vezes eu fico pensando se Chico Xavier falava que ele era Cisco a gente é o que? nem os microscópios mais poderosos da terra vai conseguir enxergar a gente ainda se ele era Cisco a gente não sei o que realmente nos enquadramos nesse sentido então seguindo essas orientações o respeito também que todo ser humano necessita a compreensão a tolerância com as peculiaridades de cada um desses corações devem ser seguidas e para isso esse livro tem sido um grande exemplo para nós Emmanuel nos fala em uma outra cargazão que os livros representam a chuva que fertiliza o imenso solo que atinge milhões de almas nós sabemos hoje e vemos hoje a importância da literatura espírita e quando nós falamos literatura espírita nós falamos literatura espírita com letra maiúscula porque há que se ter muito cuidado com o que nos chega a nós hoje nós poderíamos ficar simplesmente na codificação nas obras clássicas do espiritismo de Camilo Flamalhão Leão Allan Kardec tem 30 publicações de acordo com o nosso amigo historiador Henrique Paulo Vino quantas obras de Allan Kardec nós já vemos então é muito importante nós entendermos a bênção que temos quando temos a oportunidade de compreender quem somos de onde viemos para onde vamos através do estudo das reflexões que podemos fazer quando temos essas preciosidades que são no livro nós seres humanos mesmo Chico Xavier nesse ser tão grandioso partimos da matéria as obras ficam e as obras sérias as obras que tem conteúdo as obras que são esclarecedoras essas vão ficar por toda a eternidade nesse sentido quando começamos a realizar o trabalho tanto na Inglaterra depois quanto nos Estados Unidos o que nós verificamos é que nós não tínhamos nós éramos realmente muito pobres em relação à literatura o espírito ele deve ter o amor pelo estudo e nós temos justamente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo o Espírito e a verdade que vem nos diz qual o primeiro mandamento o amor e o segundo instrução amai-vos eis o primeiro mandamento instrui-vos eis o segundo porque o Espiritismo é a doutrina da razão e sem nós analisarmos estudarmos como podemos raciocinar como podemos ter um entendimento para ter a fé raciocinada que Kardec nos apresenta mesmo na primeira página do Evangelho do Espiritismo por ocasião da visita de Chico aos Estados Unidos alguns anos após o primeiro livro que foi produzido foi O Nosso Lar foi feito assim uma versão e após alguns anos nós hoje já temos a obra completa do nosso lar nos Estados Unidos esse trabalho continuou onde pioneiros trabalhadores dedicados como todos nós que trabalhamos lutamos no instanciar espírita procurando realmente ajudar a esclarecer os nossos semelhantes outros livros centros espíritas foram fundados nós tivemos a bênção de fazer a tradução do primeiro livro de Emmanuel que foi o pão nosso esse livro é um livro então muito marcante em nossas vidas pela possibilidade que tivemos de estudar de analisar para podermos trazer à tona pela primeira vez Emmanuel no idioma inglês e tivemos a permissão da Federação Espírita Brasileira na época de colocar e disponibilizar esse livro essa tradução na internet e aconteceu um caso muito interessante e aqueles casos que nos dão assim a motivação para continuar o trabalho um senhor que vivia num asilo não tanto pela idade avançada mas pela doença que apresentavam nos escreveu dizendo que ele tinha uma doença degenerativa muito séria muito triste aonde ele sofria dores assim excruciantes o tempo todo a ponto de que até para dormir ele só conseguia dormir um pouco se ele dormisse no chão e ele disse que encontrou esse livro para o nosso e começou a ler e ficar fascinado com o que ele via e ele escreve para a gente dizer que pela primeira vez em 25 anos aquela noite me dormiu sem dois e aí ele nos diz depois que ele encontrou outros livros que nós disponibilizávamos para baixar gratuitamente no meu site e viu o livro dos espíritos nós aconselhamos que ele também lêsse e estudassem o livro dos espíritos então ele disse que juntou lá os coleguinhas lá do do asilo eu sei que um deles era cerco tinha um amigo cerco tinha eu aqui tinha um outro eram uns quatro ou cinco e que eles foram começar então a estudar também o livro dos espíritos e ele fala nos relata o seguinte que na primeira vez que eles estudaram não deu muito certo parece que eles não conseguiram ter assim um grande sucesso no entendimento do livro mas que aí o cego falou e se na próxima vez que a gente for estudar a gente começar com uma prece aí eles que fizeram isso e foi uma maravilha eles estavam maravilhados estudando e lendo dentro das possibilidades livros da nossa querida doutrina são essas realidades essas situações como acontecem muito aqui no Brasil que realmente nos dão a motivação e para o trabalho espírita e o entendimento que temos de nos auxiliar uns aos outros com isso hoje nós já temos você tem que ver mais ou menos são dez anos que nós temos que nós começamos esse trabalho de tradução de livros com várias outras pessoas grupos que se compõem para fazer esse trabalho e hoje nós já temos mais de cem obras traduzidas a maioria delas obviamente do nosso querido Chico então as obras de Emmanuel dos romances históricos as obras do Fonte Viva da coleção da coleção Vida no Mundo Espiritual também já temos traduzidos vários deles para o inglês mas nós o espírito ele é ambicioso reclamo reclamo de trabalho nossa mas tem tanto trabalho para fazer o espírito mas sempre vai atrás de mais e quando nós olhamos que tinham as crianças e na realidade as crianças que são os futuros divulgadores do espiritismo no estrangeiro que não vão falar aquele inglês com sotaque que a gente fala mas que vai falar o inglês como se deve essas crianças merecem cuidado merecem atenção começamos então o esforço de trabalhar para ter algumas obras para a educação espírita e fã do juvenil temos hoje já alguns livros materiais que podem ser utilizados na sala de organização crianças que já são apaixonadas pelo Chico nós temos uma historinha que nós contamos que uma mãe veio a nos reivindicar ela está filha de 4 anos de idade que está absolutamente fascinada com o Chico e ela diz para a mãe quando eu crescer eu quero ser que nem o Chico você já ouviu uma criança falar uma coisa dessa? quando eu crescer eu quero ser que nem o Chico e ela fala para a mãe mãe eu vou fazer que nem o Chico eu vou receber a mensagem dos mortos a mãe ficou mais apavorada do que a criança diz que ela descumpriu um pouco os livrinhos porque a menina dormia que ia dormir com o Chico de manhã ela levantava chorando que o Chico não veio visitar a noite mas o Chico tem que ir falar comigo nessa noite então são casos assim que realmente nos deixa a certeza de que os tempos são outros que a espiritualidade está agindo cada vez mais intensamente dos seres humanos independente da idade independente do local que nos encontramos essa menina americana ela fala isso tudo para uma em inglês que ela quer fazer e seguir o que o Chico faz os filmes tem sido uma grande bênção também no sentido de divulgação do espiritismo e das obras de Chico Xavier o NPVP Pinga Fogo que agora nós temos com legenda em inglês nossa tem sido assim motivo de estudo nós estamos criando grupos de estudo para refletirmos analisarmos questão por questão as propostas que foram propostas do programa Pinga Fogo para Chico Xavier nos Estados Unidos hoje nós somos 82 grupos espíritas dos quais e hoje os Estados Unidos representam a quinta ou sexta nação do espiritismo no mundo e nós estamos correndo viu gente a gente quer chegar em segundo ou terceiro lugar vocês sabem que americano não pode ficar para trás e estamos fazendo então nossa parte para poder fazer com que isso se torne uma realidade pelas federações já estamos assim trabalhando com a união dos grupos nos Estados Unidos nós temos três federações na região da Flórida na região da Georgia e na região dos três estados como nós estamos mostrando aí aonde existe um trabalho conjunto a cooperação entre os trabalhadores para que o movimento realmente se fortaleça e cresça esse movimento como nós falamos é um movimento que também está em outros países na Inglaterra nós temos a pioneira do espiritismo na verdade do idioma inglês que é Janet Duncan e ela tem uma história muito interessante era meu marido mudaram para o Brasil no ano de 1951 e viveram aqui por 30 anos mas a dificuldade do idioma com as dificuldades de viver num outro país era o presente da vida dele e quando ela teve a oportunidade de assistir Chico Xavier o pinga-fogo pela televisão ela era lente e ela escutava vozes ela viu os espíritos e os espíritos começaram a dizer para ela que ela tinha que ir lá conhecer aquela pessoa que era Chico e aquela coisa como nós encontramos no exterior isso é bastante comum pessoas que chegam ao nosso centro espírita já com o último recurso achando que elas vão ter que ser internadas porque acham que no mínimo elas têm uma esquizofrenia e na realidade às vezes não tem nada a ver com qualquer sintoma nesse sentido mas é a presença de espíritos mesmo e Janet achava que estava nesse ponto e realmente ela estava sei lá enlouquecendo mas a voz e o espírito insistiu tanto que ela disse que resolveu ir até Uberaba para conhecer Chico e foi lá para a rodoviária comprou o seu ticket para Uberaba aí que ela descobriu que levava 11 horas de ônibus para chegar em Uberaba e que ela na realidade não sabia nem o que Chico vivia mas entrou no ônibus mesmo assim pensando como é que eu moro Chá Chico Xavier mal falo em português não tenho pouquíssimo dinheiro não sei como vou chegar nisso sentou uma senhora do lado dela uma brasileira nós brasileiros adoramos conversar assim que essa senhora sentou do lado dela começou a conversar e então a Janet dentro da possibilidade do idioma falou para ela o que estava fazendo não eu também não sei muito bem mas não se preocupa que a gente chega lá quando o ônibus parou para fazer o intervalo aí ela já encontrou um casal e a pessoa que estava sentada do lado dela já logo foi contar para o casal a história da venda da Janet que é como a gente faz também e o casal falou não então vocês ficam com a gente que nós sabemos exatamente onde é e vamos levar vocês até o Chico e assim foi o Janet chegou até a reunião onde tinha o Chico estava presente esperou a sua vez para falar com ele e disse que quando chegou na frente dele como deve acontecer com um monte de gente você fica mudo não sabia o que falar e Chico olhava para ela e ela olhava para Chico e Chico olhava para ela e o Chico perguntou como é seu nome e ela falou Janete e ele olhava para ela de onde você é São Paulo ele olhava aí ela não falava mais nada e perguntou de novo como é seu nome de onde você é ela repetia e ele olhava com aquela cara de que não estava certo o que ela estava falando perguntou pela terceira vez a mesma coisa e ela não falava nada aí ele falou minha filha eu vou anotar o seu nome aqui então no nosso livro de preces e anotou começou a escrever quando ele terminou de escrever ele virou o livro para a Janete olhar e perguntou está certo aí a Janete teve que fazer isso que quase caiu na frente do Chico porque ele escreveu esse nome Janete Duncan que era o nome verdadeiro dela e que menino o Brasil não conseguia falar então por isso ela ficou Janete e em vez de colocar São Paulo ele colocou Lundes aí a Janete disse que saiu de lá sabendo e entendendo a realidade do espírito da imortalidade de espírito da presença dos espíritos e desde então ela teve a oportunidade de visitar Chico várias vezes receber muitas orientações quando ela voltou para a Inglaterra fundou o primeiro centro espírita na língua inglesa que foi em mil oitocentos mil novecentos e oitenta e três que agora completou trinta e dois trinta e dois anos né e continua esse trabalho por ocasião dessas visitas Chico Xavier pediu a Janete se dedicasse a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo e se dedicasse a tradução de livros com isso ela traduziu o Evangelho tem ajudado nas revisões de várias outras obras e nós quando se mudou mudando para a Inglaterra conseguimos encontrar o centro espírita você tem que ver isso era de 1993 não tinha internet tinha como a gente ficar achando as coisas como a gente acha hoje e uma colega nossa do centro nos presenteou com esse livro falou olha nem trouxeram esse livro mas não nem fala inglês você está indo para lá fica com esse livro com isso nós descobrimos o nome de Janete e imediatamente nos unimos a ela para o trabalho e fomos realmente agraciados com essa possibilidade de trabalharmos nesse orelhismo junto com Janete e depois lá nos Estados Unidos um outro caso é o de Elza Rossi também na Inglaterra ela foi visitar o Chico até recentemente e na época ela tinha ficado vivendo para fazer pouco tempo e estava querendo estava sem saber o que fazer da vida mas um dos pensamentos dela era se ela devia ou não mudar para Inglaterra e como chegou para cumprimentar o Chico a primeira coisa que ele virou para ela foi ah dá-se a lembrança do Rogério de Duncan lá na Inglaterra e aí então ela entendeu que o caminho dela seria esse trabalho de realizar e divulgar também o Espiritismo hoje inclusive a presidente do Conselho Espírito Britânico ajudando inclusive na obra desse pesquisador da Turrão da Psicologia ele escreveu três livros relatando casos e atestando a veracidade dos fenômenos de Chico Xavier para nós aqui no Brasil não precisamos dessas provas mas para o mundo que não teve a felicidade de conviver de compreender toda a cantiosidade de Chico Xavier essas obras são super importantes ainda mais partindo de cientistas desse gênero na Irlanda também recentemente fazendo uma visita a esse Paris tivemos assim uma alegria muito grande de Coimbo deixa eu ver o que eu faço aqui desaperto o botão erado tivemos a alegria de conhecer esse casal ela se chama Elsa Lee e ele John que abriram um centro espírita lá no norte da Irlanda estão assim fascinados com o espiritismo graças também a terem assistido o nosso lar a ler um livro que já é traduzido para inglês e nós nos presenteamos com o pigafogo com a legenda em inglês que foi feito e se convido pela Deversat e ela depois me escreveu dizendo me agradecendo dizendo que ele estava adorando mas que ela não estava conseguindo assistir aquilo do começo ao fim que ela estava assistindo pergunta por pergunta para estudar aos poucos o que era o conteúdo dessa entrevista que o Chico concedeu e no caso ela também estávamos contando que a sua filha estava grávida ele teve um menino e o nome que eles deram ao menino foi Chamié em homenagem a Chico Chamié então é uma maravilha nossos brasileiros conhecedores da obra grandiosa de Chico evidentemente não tanto quanto os nossos anfitriões que nos mostraram agora há pouco o tempo a ser eu partindo com o moço um pouco das experiências que eles tiveram que se fosse contar tudo acho que a gente ia ter que ficar aqui mais uma semana ao menos a gente ficava mas quem sabe uma outra vez uma outra oportunidade então assim nós hoje vemos que isso está acontecendo pelo mundo que a doutrina espírita está sendo levada que as obras de Chico através então de Emmanuel Humberto de Campos André Luiz e tantas outras estão chegando a mão as mãos de nossos irmãos de outras terras conforme o título do livro de Chico Xavier é muito importante e podemos dar um pouco dessa contribuição também é muito importante para nós a França o verso do Espiritismo hoje nós exportamos o Espiritismo para a França porque com toda a obra de Chico que está sendo já traduzida para o francês a França tem uma história triste porque ela é o berço da nossa querida doutrina mas por causa das duas guerras mundiais e até por causa da guerra da Brússia e a França em 1870 os franceses se tornaram extremamente descrentes segundo eles como acreditar em Deus quando eles enfrentaram tantas agruras nessas duas guerras então aquilo acabou se perdendo e o Espiritismo foi trasladado para o Brasil nas mãos preciosas especialmente em termos de divulgação de Chico Xavier com isso hoje o Espiritismo na França renasce graças a essas obras que nos esclarecem como a coleção A Vida no Mundo Espiritual a respeito da realidade do Espírito a respeito das vivências que teremos quando chegar o nosso momento de partir da vida material para a vida espiritual e nós temos que nos sentir bastante felizes e agraciados com essa possibilidade em Alemão nós temos também grandes trabalhadores que atendem a três países Alemanha Áustria a Suíça fazendo esses trabalhos também como nossa amiga Gorati Nelson Milton Tocomo Valda tantos trabalhadores que se nós fossemos ficar citando o nome de todos aqui também seria muito cansativo para vocês mas são trabalhadores extremamente dedicados na Finlange nós assim estamos tendo experiências fascinantes em relação a isso primitivo eu não sei como você mas quando eu morava no Brasil quando falava da Finlange para mim parecia que era outro mundo lá do outro lado do mundo um lugar que você nem imaginava como é que existia e pelas bênçãos de Deus tivemos a possibilidade de visitar o país algumas vezes e com que alegria nós vemos assim o Espiritismo começar a florescer nessas terras as obras de Chico estão sendo traduzidas para o finlandês e se é tão difícil para nós conseguirmos falar o idioma deles porque eu já fui lá seis vezes aprendi a falar bom dia obrigado e é isso que é muito difícil gente é muito difícil mas tem uma coisa que nós temos em comum todos nós falamos Chico e eles veem e mostram para mim o divino Chico e aponta e põe assim e estão entusiasmados para conseguir estudar e entender essas obras são coisas como a tradutora nos diz quando ela teve a oportunidade de viver o seu lar ficou fascinada e feliz porque era algo que sempre parecia real talvez seja a história de algum de nós nós também antes de encontrarmos as verdades espirituais tínhamos talvez em nosso amor esse desejo um ligeiro mas quem sabe uma ligeira lembrança de que deveria existir algo a mais que nós não poderíamos ser somente esse corpo material que nós não seríamos somente essa vivência que hoje temos mas que seríamos mais e que poderíamos dessa forma através das nossas experiências alcançar as vivências o entendimento dos ensinos de Jesus livros do suego da mesma forma trabalhadores incansáveis fazendo a tradução desse livro com grande dificuldade para também montar em centros espíritas suas reuniões e falando em outro idioma e trazendo as obras e esclarecendo é o papel assim da divulgação realmente como falamos de espalhar a boa nova tão necessária temos vários livros em russo em polonês em japonês são várias e várias traduções o movimento espírita crescendo e se multiplicando e a nossa família espírita abraçando o mundo a imagem que sempre nos vem à mente é que o espiritismo é aquela árvore grandiosa frondosa aonde as raízes representam as localidades dos espíritas dos centros espíritas das agremiações espíritas que trabalham para que aquela árvore se transforme cada vez mais em uma árvore que vai nos prover o conforto o entendimento a paz do espírito e o nosso trabalho para o nosso aperfeiçoamento espiritual sem essa possibilidade sem esse entendimento como as dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia que são uma realidade fazem parte dessa escola da vida fica muito difícil para nós como é triste nós olharmos os nossos irmãos em sofrimento como nos disse Emmanuel naquela linda página de introdução entre irmãos e outras terras e vermos eles sofrerem por falta dessa luz por falta desse entendimento e como nos sentimos agraciados quando podemos dividir com todos eles com a nossa família universal essas verdades que na realidade às vezes nem entendemos tão profundamente ainda estamos muito pequenos nesse caminho mas isso não deve nos impedir de como Emmanuel nos fala de fazermos brilhar também um pouco dessa luz que nós já possuímos que chega até nós por causa do esclarecimento da doutrina espírita os livros são essa benção que possibilitam o trabalho de divulgação de disseminação e nosso grande representante a quem nós agradecemos diariamente nossos pensamentos e nossas orações que é Chico Xavier o momento a oportunidade de conhecermos o grupo espírita da prece para nós foi assim de extrema emoção de extrema gratidão porque como qualquer um de nós como qualquer ser humano nós poderíamos estar nos ocupando de outras coisas mas Chico se ocupava de esclarecer e iluminar os nossos caminhos a exemplo de Jesus e nós não podemos deixar que esses grandes luminários não sejam também nosso guia e modelo que nós não aproveitemos as oportunidades as bênçãos que nos foram dadas nessa encarnação para nos transformarmos para nos melhorarmos para trazermos a felicidade e a paz em nossos corações e para repartirmos essa pequena luz esse pequeno conhecimento com aqueles com aqueles que estão próximos de nós livros em vários idiomas múlgaro e grego em espanhol obviamente muitos em italiano e francês os exemplos de Chico Xavier que muitas vezes nós não compreendemos até questionamos porque que Chico teve que passar por determinadas experiências e nós nos lembramos que houve uma época que Chico trabalhava sozinho ele foi abandonado no seu centro espírita hoje esse exemplo que nós podemos até questionar porque que aconteceu isso com Chico ele é tão importante para o movimento espírita no interior e no exterior porque a gente também como vocês aqui o trabalho é sangue suor e lágrimas mas sim com o sorriso dos lados e você faz todo aquele trabalho se dedica a tradução mal consegue pagar um cliente para ter uma sala para receber as pessoas e as vezes aparece dois três cinco pessoas aí as pessoas chegam e falam mas tu sabe está difícil a gente quer espalhar para o povo local mas vem tão poucos aí a gente sempre fala lembra de Chico o Chico trabalha com o sozinho lá falando dois anos você quer o que? se ele que aconteceu isso como é que a gente faz com a nossa experiência e isso nos dá sim aquela motivação necessária para continuar nossa tarefa independente porque nós não trabalhamos para números nós trabalhamos pela qualidade do trabalho pela possibilidade de levarmos esse conhecimento a outros corações um trabalho que nós procuramos realizar também são tantos os que obraram com grandes sacrifícios com tanta dedicação pelo espiritismo então nós procuramos também hoje de uma forma muito singela muito humilde levarmos a conhecimento do público de outros idiomas esses grandes luminários evidentemente Allan Kardec que sem ele não teremos espiritismo León Benídeo Doutor Miserra de Menezes Eurípides Barça-Murva a Maria Domínguez Logueira que é da Espanha e estamos trabalhando também hoje já fascinada que eu ouvi a entrevista na Rádio Manuel de Pintecurso Amário que eu recomendo para todos vocês que fascinante a vida desse homem que é praticamente um dos pioneiros do espiritismo em nosso país e tanta coisa que nós temos que aprender e que temos que repartir nos nossos clientes para nós começarmos a concluir os nossos estudos no livro Entre Irmãos e Outras Terras que hoje também já foi traduzido para o inglês tem uma mensagem do irmão X que nos fala o seguinte tem que colocar o óculos nessa parte senão eu enxergo é duro não ter mais de 20 anos rabisoar em Josias distinto orientador israelita hoje consagrado às verdades do evangelho no mundo espiritual pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos palentos contada por Jesus e falou simples o Senhor da terra partindo em caráter temporário para fora do mundo chamou três dos seus servos e considerando a capacidade de cada um confiou-lhes alguns dos seus próprios bens a título de empréstimo participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior então nós vemos aqui irmão X fazer esse paralelo entre a com a parábola dos talentos para nos esclarecer a respeito da grandiosa tarefa que cabe aos espíritas e diz o seguinte ao primeiro transmitiu o dinheiro o poder o conforto a habilidade e o prestígio ao segundo concedeu a inteligência e a autoridade ao terceiro entregou o conhecimento espírita bom aí quando nós lemos isso se nós formos pensar simplesmente do ponto de vista material nós vamos achar que essa é a maior divisão justa se nós pensarmos do ponto de vista espiritual nós vamos entender que realmente a maior preciosidade que poderíamos receber é realmente o conhecimento espírita quando chegou o momento de eles retornarem e prestarem conta com o senhor como nos fala na parábola dos talentos o que foi que aconteceu aquele que recebeu dinheiro poder conforto habilidade prestígio chegou e disse o seguinte senhor cometi muitos disparates mas com cinco talentos que me pusestes nas mãos comecei a cultivar outros cinco o trabalho o progresso a amizade a esperança e a gratidão perdoa-me senhor divino amigo se não pude fazer mais e o senhor respondeu bem está servo fiel pois não erraste por intenção volta ao campo terrestre que inicia a obra interrompida renascendo sob o amparo das afeições que a juntaste da mesma forma como na palavra dos talentos o que recebe o maior brilho de talentos também consegue modificar nos mostra nessa passagem tudo aquilo que nós podemos fazer quando nós temos dinheiro poder conforto habilidade prestígio transformar aquilo em trabalho em amizade em progresso em esperança nós podemos transformar essas coisas que as vezes não analisamos e achamos sempre que são tão materiais em benefício de nós mesmos e dos nossos severentes aí chega o momento em que o segundo que recebeu inteligência e autoridade chega ao senhor e diz o seguinte senhor digna-te desculpado minha incapacidade não te pude compreender claramente os desígnios e perprei lastimáveis enganos ainda assim compreisei os dois valores que me deste e com eles angarii os outros dois que são a cultura e a experiência para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda e o senhor respondeu bem está ser um fiel pois não errastes por intenção volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida renascendo sob o amparo das aflições que a juntaste que será que fez o terceiro que recebeu o conhecimento espírita e ele quando chega ao senhor diz o seguinte senhor devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro qual recebi de tua beneficência o conhecimento espírita é luz e com ele aprendi que a tua lei é dura demais atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras de que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme crueldade de ilusão como empregar o larão de tua verdade sem ferir ou incomodar e como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me como sossego de minha casa assim pensando ocultei o tom que me recomendaste de aplicar e restituo-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte o sublime criador porém entre austero e triste ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos dois colaboradores dirigidos que se encaminhariam para a terra de novo declaro incisivo servo infiel não existe para a tua negligência outra alternativa se não a de recomeçar toda a tua obra pelos mais obscuros e traves do princípio vejam bem a possibilidade que nos é dada quando recebemos quando recebemos a dádiva do conhecimento espírita de esclarecer os nossos semelhantes de contribuir para o progresso espiritual do mundo e do universo do nosso planeta e do universo trabalhando pela melhora da esfera na atmosfera espiritual de nosso planeta ao falharmos nessa tarefa quando teremos outra oportunidade aqui nos diz o senhor diz o senhor a esse servo que recebeu o conhecimento espírita irás recomeçar pelos caminhos mais obscuros quando falhamos na possibilidade de dividir de multiplicar essas bênçãos nós também em encarnação em encarnações futuras seremos aqueles que estaremos ansiando a luz e não poderemos ter porque nem iniciamos essa oportunidade teremos que passar por caminhos de muita dificuldade para podermos novamente sermos merecedores dessa prática e continua então dizendo o senhor não desconheces que te atribui a luz da verdade como sendo o bem maior de todos se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através de corrigir amando e trabalhar destruindo nós vemos então a responsabilidade que cabe aqueles que conhecem a doutrina espírita não é a responsabilidade simplesmente de nos iluminarmos mas é a de iluminarmos os nossos semelhantes de ajudarmos os nossos semelhantes se reerguerem dos caminhos de sombra que eles encontram como nos fala no livro dos espíritos é necessário simplesmente para ligarmos o caminho do bem não fazermos o mal e a resposta dos espíritos é não a ociosidade também é o mal os espíritas tem que ser ativos no bem e o bem como nos diz ainda o livro dos espíritos não pode ser tímido nós temos a obrigação mas também a dádiva que nos foi oferecida nessa encarnação de podermos trabalhar na obra do Senhor que faremos desse bem que nos foi entregue que faremos com ele em relação a nós mesmos e em relação aos nossos semelhantes é tão fácil nós nos acomodarmos em nossas casas e falarmos como o mundo anda que tristeza guerras crises criminalidade mas e a nossa responsabilidade em relação a tudo isso como esses irmãos que não tem essa possibilidade a não ser que nós adivinamos com eles e muitas vezes como nos disse o grande Francisco de Assis uma frase que pra mim também é um grande modelo ele diz o seguinte pregue o evangelho e se necessário use palavras muitas vezes não é simplesmente sairmos divulgando e falando mas são os nossos atos que chamam a atenção dos nossos irmãos e quando eles veem que nós também muitas vezes curvados pelas dificuldades que nos chegam através dos resgates e dos aprendizados que temos que realizar na matéria vem que mantemos a nossa cabeça erguida os olhos voltados para o alto a fé intocável a resiminação e com isso servimos de modelos para que eles também não sucumbam perante as grandes dores da vida e segue então o Senhor dizendo escondeste a riqueza que te emprestei não só te perdeste pelo demor de sofrer e auxiliar como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos cujos dias no mundo teriam alcançado maior regimento no bem eterno se houvesse recebido o que não de amor e serviço humildade e paciência que me negaste então mais uma vez a responsabilidade que temos de educar a doutrina espírita acima de tudo é uma doutrina de educação do conhecimento por isso que isso tudo é tão importante esse esclarecimento que nós possamos limper para nós mesmos e repartir com os nossos semelhantes e o servo então diz senhor, senhor por que sou o som infeliz porque tamanho rigor se a tua lei de misericórdia e justiça então os assessores do senhor conduziram o servo desleal para sombras do recomeço esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça mas com uma diferença para os ignorantes do dever a justiça chega pelo alvará da misericórdia mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações a misericórdia chega pelo cárcere da justiça a nós espíritas está tendo dado essa oportunidade a luz já chegou em nossas vidas entendemos que as nossas limitações as nossas mazelas os atavismos que trazemos do nosso passado ainda nos prendem aquela sombra aos atos menos felizes que praticávamos mas já vemos aonde queríamos chegar já temos o entendimento do caminho que devemos seguir e compreendemos que esse caminho é um caminho que estaremos semeando passo a passo nós não chegaremos a perfeição em espírito com apenas uma encarnação temos muitas encarnações pela frente mas o trabalho começa agora ou ontem e amanhã seguramente como espíritas aquela frase grandiosa nós não podemos nos comparar com os outros a não ser com nós mesmos tentando ser hoje melhores do que fomos ontem com o esclarecimento que temos ao retornarmos à parte espiritual irá ser perguntado o que fizemos nesses talentos quantas almas vocês iluminaram quantas lágrimas foram capazes de secar quantos benefícios espalharam pelo mundo e nós temos que refletir sobre isso é por isso que não é fácil ser espírita às vezes as pessoas lá no nosso centro chegam e falam poxa, mas essa doutrina é uma maravilha é uma bênção como é que não está cheia a casa porque é difícil ser espírita é difícil nós abraçarmos o espiritismo em nosso dia a dia verdadeiramente em nossos corações muitas vezes nos sentimos frustrados porque gostaríamos de ser melhores mas isso nunca deveria ser motivo para nós não tentarmos fazer melhor a cada queda que tivermos esse é o caminho nós vemos os próprios discípulos os discípulos eles também não eram perfeitos Pedro negou a Jesus três vezes Judas o vendeu Tomás precisava tocar as feridas para crer que o mestre realmente havia voltado e nós Paulo perseguiu os cristãos e se transformou um grande disseminador divulgador da boa nova pelo mundo e nós quantas vezes caíremos não importa o importante é nós encontrarmos entrarmos na doutrina espírita sempre um motivo para nos levantarmos imaginem com todas as dificuldades com toda a compreensão com toda a tristeza as doenças as dificuldades materiais que nosso grande missionário Chico Xavier encontrou em suas vidas se ele tivesse desistido ou se sentido desestimulado nessa missão que seria de nós como viver sem essa grande luz que fez renascer em nós os ensinos de Jesus porque Chico em sua grandeza nunca atribuiu a ele e tampouco aos guias aos mentores que o iluminavam que traziam as suas mensagens esse conhecimento a obra é sempre de nosso pai criador os ensinos o guia e o modelo é nosso mestre Jesus sigamos então ainda em nossa pequenez o exemplo desse grande homem dessa grande esse grande espírito que veio nos trazer o seu exemplo de humildade de compaixão para os seus semelhantes o alento que precisávamos quantas vezes ao folhear os seus livros ao lermos as suas mensagens o nosso coração se consola encontramos forças para enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia esse é o nosso desejo não só para o nosso grande Brasil mas para o mundo que nos recebe e é com essa inspiração de Chico Xavier com esse modelo que todos nós temos que sair abraçando a todos os semelhantes levando essa mensagem espalhando a boa nova pelo mundo Chico dizia se ele esperasse estar pronto para começar a obra ele nunca teria começado nós achamos que é muita modéstia da parte dele mas em relação a nós isso é uma verdade não nos intimidemos com as nossas limitações com a nossa pequenez porque muitas vezes a migalha mesmo que podemos suavecer aos nossos semelhantes pode abrandar a mais difícil fome a mais difícil sede que é aquela aonde os nossos espíritos famintos e sedentos buscam e procuram a luz irmãos queridos espíritas do ideal espírita esse centro que representa para nós assim um marco na vida desse grande missionário nós agradecemos a oportunidade de nesse momento estar dividindo com vocês um pouco da nossa história da nossa experiência dos pensamentos que nos chegam e que possamos nos fortalecer uns aos outros com a certeza de que o nosso caminho é o caminho de luz é o caminho que nos leva a nosso querido mestre Jesus muita paz muito obrigado muito obrigado a todos